Olá, todo ano! Hoje, dia 12 de abril, segunda-feira, estamos aqui para a nossa aula na disciplina de ética. Então, vocês vão precisar do livrinho, certo? E hoje nós vamos... E hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que nós já vimos, nos lembra a geografia, nos lembra a ciência, que é a extinção dos animais e vegetais, página 48, certo? Então, nesse slide de abertura, nós estamos vendo alguns dos animais que estão em extinção, ou seja, que estão desaparecendo para sempre do nosso planeta. Então, nós temos aqui, nessa primeira imagem, temos arara, tamanduá, gato maracajá, temos a onça, o tatu, papagaio, entre outros, tantos animais que estão em extinção. Temos o peixe-boi, o boto, temos vários tipos de macaco, né? O rico é um dourado, macaco-frega, então são todos animais que estão ameaçados. E isso vem acontecendo por conta de algumas atitudes que os seres humanos fazem contra a natureza. E, infelizmente, quem sofre com isso são os animais, que são os mais inocentes na história. Mas eles é quem sofre com esses comportamentos dos seres humanos, em querer modificar esses ambientes, todos esses ambientes naturais, certo? Vocês têm uma imagem, na página 41, lá em cima, que tem o urso polar. Vocês estão vendo a situação do urso polar? Como está aí? A representação. Ele tem apenas um pequeno pedaço de gelo. Qual é o que está sobrando para ele? As geleiras estão derrependidas por conta do aquecimento global. E a gente sabe que a geleira, a parte das geleiras, a parte glacial, é o habitat desses tubos polares. Mas, infelizmente, isso está sendo destruído. E esse animal, ele só vive em um local azul. Um local frio, um local... Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura da página 41, que está aí na tela de vocês. A extinção dos animais e vegetais. Para começar. Um problema grave que enfrentamos e que também está ligado ao aquecimento global, é a extinção da fauna e da flora. Quando a gente fala em fauna, são os animais. Quando a gente fala sobre a flora, a gente se refere às plantas, certo? Mas, o império, o maior causador do desaparecimento de animais e vegetais, é o próprio homem. O que será que acontece com o ser humano, que não toma consciência dessa destruição da natureza do mundo inteiro? Nós dependemos dela. Dependemos dos animais e dos vegetais, direta ou indiretamente. Cada ser contribui para o equilíbrio e continuidade da vida no território mundial. Fizemos uma atividade em outro texto sobre o que podemos fazer para minimizar os problemas do aquecimento global. Se pensarmos individualmente, entenderemos que não há nada a fazer. Mas, se compreendermos a grande lição da natureza, de que cada um precisa fazer a sua parte, certamente encontraremos uma maneira, por mais simples que seja, de colaborar. A natureza ensina-nos que todos os seres vivos são muito importantes, para que a harmonia da vida seja constante, exatamente como uma corrente. Cada um é um erro. Mas, se os erros são quebrados ou retirados, fica complicado para emendar os problemas. A continuação está lá na página 42. Gostaria que vocês acompanhassem também. Quando há um desmatamento, sem os devidos cuidados ambientais, todos os moradores das árvores estarão desabrigados e correm risco de morte, pois os filhotes não conseguem fugir nem esconder-se. Não sabem ainda buscar seu alimento, nem se defender. E os adultos que não puderam levar seus filhotes, fogem para se preservarem. Há ainda, no meio desse caos, os homens que caçam os animais dessas árvores para se divertirem ou para comercializar. Estes são um exemplo, entre muitos fatos parecidos, sobre a crueldade humana e, principalmente, total desprezo ao meio de mim e à consciência cidadã-planetária. Ação cidadã. Mas nem tudo está perdido. Muitos seres humanos agem de forma cidadã, com a consciência planetária. São profissionais de diversas áreas que se unem e resgatam esses animais que foram capturados para serem comercializados e outros encontrados perdidos. Principalmente filhotes têm suas famílias. São ONGs e instituições de governo que têm a licença de cuidar desses bichos. Os animais recebem tratamento dos veterinários, alimentação e são conduzidos, quando estão mais fortalecidos, a praticarem exercícios. E então, dependendo da gravidade em que foram encontrados, são devolvidos ao seu habitat natural. Esse é um trabalho lindo e totalmente voltado para o planeta. Cada espécie recuperada vai se reproduzir e se encaixar no ciclo da natureza. Por isso, existem pessoas que colaboram com doações de medicamentos, material para higiene e alimentos. Outros colaboram financeiramente. Outros ainda oferecem seus serviços profissionais. Vocês têm uma sigla, quando a gente fez a leitura agora, ONGs. A ONG, ela significa uma organização não governamentar. Certo? Então, aí no caso, ONG e SAM, está no plural, organizações não governamentais. Certo? E a gente viu aqui, tem até uma frase muito forte que a gente viu agora, que tem aqui. Este é só um exemplo entre muitos fatos parecidos sobre a crueldade humana. e, principalmente, o total desprezo ao ambiente e à consciência cidadã planetária. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que realmente isso é uma coisa muito forte. Porque, infelizmente, esses animais, eles são prejudicados por conta disso. E tem uma parte aí, uma palavra que se torna muito forte também. E é o que, quando diz que os animais, eles são caçados por diversão. Infelizmente, existem seres humanos que se divertem, eles acham engraçado, acham bom, maltratar esses seres que não nos fazem mal algum. Pelo contrário, a gente sabe que os animais, inclusive, eles controlam a população entre eles mesmos. Por quê? Quando um animal, ele se alimenta de outro, a gente sabe que na natureza tem o predador, que é aquele animal que caça, e tem a presa, que é o animal caçado, o animal capturado por outro. Então, eles controlam, tem essa questão do equilíbrio, então eles controlam essa quantidade de animais da natureza. No exemplo, esses são os insetos. Se não existissem sapos, se não existissem lagartixas, alguns pássaros, enfim, se não existissem os animais e os centívoros. Se a gente já reclama que existem muitos insetos, seria bem pior a situação. Aí, a gente ia ver o número de insetos multiplicado, porque seria ruim, né? Então, esses animais que nós falamos no início aqui do slide, tem outros também. O inseto do Pantanal também está em extinção. Está em extinção, em extinção. A arirônia. Então, agora nós vamos ver algumas dessas causas que nós falamos aí no texto, e nós vamos olhar de malos para que a gente possa refletir sobre essas situações aí. Derretimento das geleiras. Quem é que vive lá, geralmente, nas geleiras? Os pinguins, os ursos polares, não é? E, então, o que é que acontece com isso? O urso polar. Vocês estão vendo aqui, um pedaço. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo de água, ao redor, era gelo. Mas o gelo derreteu, se transformou nessa quantidade aí que nós estamos vendo de água. Né? Olha a situação que hoje. Isso aí, em breve, esse pedaço que se formou para ele, também vai derretir. Então, vejam a situação, quando vai ser pior do que a gente está. Inclusive, o urso e o pinguim são animais ameaçados, que é extinção, justamente por conta desse derretimento das geleiras. Olha aqui, ó, o pinguim. A situação do pinguim, nessa imagem, ele é a mais crítica, né? Porque, por pedaço de gelo, que tem aí, esse iceberg aí, que é esse pedaço de gelo do pinguim. Então, olha só o que sobrou. Sobrou uma parte menor ainda do gelo, né? Então, outro problema, a seca. Eu pergunto a vocês. Será que tem condições de um animal ou de uma planta viver num local assim? Olha a situação do sol. Totalmente seco esse sol tá, né? Então, como é que a gente vai conseguir plantar no sol assim? Como é que os animais vão ter água por perto? Como é que os animais vão ter uma planta ou vão ter outros animais para poderem se alimentar? Situação complicada, né? Muito difícil. O desmatamento é outro problema que está fazendo com que as plantas e os animais desapareçam. E aqui, olha as críticas que nós temos ao desmatamento. Tinha aqui uma placa, ó, floresta. Olha o contato que ele fez com a placa. Ele fez um x. Por quê? Não é mais uma floresta. Então, nós estamos vendo aí que todas as árvores foram cortadas. Então, olha aqui a situação. Olha a carinha dos animais como estão tristes. Deixou de ser uma floresta, né? Ele está tudo cortado. A gente só está vendo aí os toquinhos das árvores. Né? E aqui? Olha o que aconteceu. O pássaro, ele está falando, né? E que seus filhotes, ó, ficaram desabrigados. Ele está querendo mostrar a manhã do aí. Ele cortou a árvore. E a gente está vendo que não tem nenhuma outra árvore aí com o pé. Né? Então, essas imagens são boas para que a gente possa refletir. Questão das queimadas, né? Aqui nós temos um exemplo de uma queimada, né? Outra coisa que está fazendo com que esses animais desapareçam, nós passamos há pouco tempo aqui no Brasil por uma situação assim, né? E veram os incêndios florestais, né? Veram as queimadas no Pantanal, muitos animais morreram. Muitas árvores também foram queimadas. E isso também acontece muito na Amazônia, certo? Não é um fato isolado, não acontece em todas as florestas. Olha aqui, ó. Mais duas situações. Olha a poluição do solo nessa primeira imagem. Aí eu pergunto para vocês, tem condições de ter vida no solo assim? E aqui, ó. A poluição atmosférica na segunda imagem, que é a poluição do ar. Aí a gente acha assim, ah, mas a poluição atmosférica, essa poluição vai lá para a atmosfera, não vai atingir os animais, não. Não é aí que a gente se engana. Porque atinge muito. Inclusive, atinge até a nossa saúde também. Porque vocês já pensaram, ó. A poluição aqui faz mal até a gente. Porque a poluição do solo, nós sabemos que temos águas subterrâneas, dos lençóis pré-ávicos. Mas que o solo desse jeito, como é que a gente vai achar água ali? Então, com a quantidade de fumaça assim, como é que a gente vai ter uma saúde boa? Então, bem. Então, a gente precisa refletir. Olha a situação dessa água. Olha a cor da substância que está sendo jogada nessa água. Os animais que vivem nessa água vão morrer. Porque a gente já está vendo aí que é sem poluição. É a poluição aí que está mais. Outra coisa que provoca o desaparecimento das espécies dos animais, a caça. Tem pessoas que caçam por pobre, que gostam. Então, retiram esses animais da natureza. Esses animais, os adultos, são mortos. Os filhotes que vão lá abandonados. Então, tudo isso aí vai prejudicar a natureza. Pesca predatória. Muitas vezes, esses peixes, até mesmo os carandesos, eles estão na época de reprodução. E são cascados. Então, eles não conseguem continuar essa reprodução. Então, essa quantidade de animais vai desaparecer também com o passar do tempo. Outro problema, olha só essas duas imagens. Aprisionamento de animais. Tem gente que encontra um animal silvestre. Eita, eu achei tão bonitinho, vou levar para a minha casa. Aí, leva. Só que o animal, ele foi feito para viver solto na natureza. Então, o que é que vai acontecer? Esse animal, ele vai entrar em extinção. Como é que ele vai se reproduzir? Se ele só se reproduz na natureza, ele não se reproduz em capivir. Então, essa espécie, ela vai deixar de reproduzir. E assim, ela também vai entrar em extinção. E os pássaros, eles são os campeões. Tem muitos pássaros silvestres. Que são engaiolados, como nós estamos vendo aqui. É um crime ambiental. E eles não conseguem se reproduzir assim, dessa maneira. Aqui, nós temos uma jaula com desenho de macaquinho. Mas, o lado bom é que existe o resgate desses animais. Aqui, nós estamos vendo os veterinários. Os biólogos também, aí, que ajudam nesse trabalho. Olha aqui, o filhoto de arara. Ele sendo alimentado, com a seringa. Tem outra aqui, outra arara, com algum problema, que está sendo examinado também. Olha aí, uma preguiça sendo resgatada. O macaquinho sendo devolvido à natureza, aqui nessa outra imagem. São essas imagens que a gente deveria ver, ou pelo menos deveria, gostar de ver. Então, agora, nós vamos fazer as páginas 43 e 44. Certo? Inclusive, falando desse resgate, nas páginas 42, vocês têm aí, ó. A ança, ela sendo alimentada. Ela está com a mamadeirinha aí. E, já que ela foi encontrada, uma situação, né, bem incrível. Na página 43, a gente tem aí. Primeiro, que é isso. Você conhece esse trabalho de resgate? Acha importante? Por quê? Você vai dizer que você conhece esse trabalho. E resgata os animais silvestres, né, para poder devolver a natureza. Você vai dizer sim ou não, se você conhece ou não. Você vai dizer se você acha importante ou não. E por que você acha importante ou por que você não acha. Certo? Vocês podem pausar o vídeo para poder responder, tá certo? Segundo, o que é isso? Escreva nas placas, abaixo, qual é a responsabilidade do cidadão planetário no que diz respeito à extinção dos animais e das plantas. Qual é a nossa responsabilidade? Tem várias coisas que nós podemos atrever nessas placas, né? Não devemos desmatar, não devemos columir, devemos preservar, plantar novas árvores, que é o reclorestamento. Então, tem várias coisas que nós podemos aí. Deixar os animais, podemos colocar aí, deixar os animais livres, na natureza, certo? Então, tem várias coisas que nós podemos escrever. Então, esse termo do que é o vídeo, ele é pessoal. Você vai escrever, na cada placinha dessa, algo que a gente pode fazer, né? Para evitar essa extinção dos animais e das plantas, certo? Terceiro, é por causa da interferência humana na natureza que os ambientalistas estão muito preocupados. As espécies estão em perigo da extinção. Escreva nos quadrinhos abaixo quais as causas que levam ao fenômeno da extinção. Nós já vimos algumas, ó. Aqui nós temos alguns exemplos. Tráfico da fauna da flora. Quando a gente fala em tráfico, a gente se refere ao comércio ilegal, aquele comércio errado, certo? Então, é crime, a venda e a compra de animais silvestres. Então, você pode colocar no primeiro retângulo, tráfico da fauna e da flora, certo? Segundo retângulo, você pode colocar poluição da água, do sol e da atmosfera. Aqui nós até vimos, né? Ainda agora, algumas imagens mostrando os perigos, né? Mostrando a real situação dessa poluição, desses tipos de poluição. Caça e pesca sem critérios. Quando a gente fala caça e pesca sem critérios, é o quê? A caça e a pesca sem realmente serem analisadas se podem acontecer ou não, certo? Mudanças climáticas e aquecimento global, né? As mudanças, quando a gente fala em mudanças climáticas, são as mudanças da temperatura nos diferentes locais do planeta, certo? E o aquecimento global que a gente viu na última aula, que é o aumento da temperatura no nosso planeta. É por isso que os nossos dias estão cada vez mais quentes, certo? Na página 44, nós temos assim, quarto quesito. Leia o texto abaixo e sublinhe as atitudes que podemos ter para evitar danos à natureza. Aquecimento global. O fenômeno do aquecimento global coloca em risco o futuro da vida na Terra. Por isso, mudar todo mundo pode e deve ajudar a preservar a natureza e proteger o planeta. Que tal pedir a seus pais que utilizem menos caro? Quanto mais pessoas adotarem essa ideia, mais diminuirá a quantidade de gatos poluentes liberados no ar. Não desperdice papel. Para a produção de cada mil quilos deles, cerca de 50 árvores são derrubadas. Também não jogue lixo nas ruas ou na natureza. Poupe energia. Evite deixar aparelhos ligados à turma. Por exemplo, esquecer o celular carregando durante a noite toda não está com água. Então, quais são as frases do texto que a gente pode sublinhar, né? Que essas frases mostram alguns desses cuidados. Abenas e as atitudes, ó. Ajudar a preservar a natureza e proteger o planeta. Lá no finalzinho do primeiro parágrafo. Então, você vai lá, sublinha essa frase. Certo? A outra frase. Que tal pedir a seus pais que o feliz em menos carro? Lá no início do segundo parágrafo. A gente pode encontrar essa frase. Não é? Outra outra. Não desperdice papel. Lá no início da terceira... No início da terceira frase. A gente pode achar. Certo? Tome energia. Evite deixar aparelhos ligados à toa. Outra frase, né? Que a gente vai achar no início do quarto parágrafo. Que é o último parágrafo desse texto. Certo? Então, basta você sublinhar essas frases. O quinto quesito nós temos aqui. O aquecimento global e seus efeitos tão novos à natureza tem sido causa de intermináveis reuniões internacionais. A procura de soluções. Marque um X nas principais causas do aquecimento global. Vamos analisar isso. Vamos analisar isso. Reflorestamento. O que é reflorestamento? Plantar novas árvores. Será que o reflorestamento ajuda a aquecimento global a piorar? Não. Então, a gente não deve marcar essa alternativa. Desmatamento. Atenção do desmatamento já é ao contrário, mas é a derrubada de árvores. Sim, deve marcar. Porque ajuda a aumentar esse aquecimento global. A escassez de água. Não, a escassez de água já é um problema que vem justamente desses outros problemas ambientais, né? Que gera a escassez de água. Derretimento das calotas polares é uma consequência desse aquecimento, né? Mas, emissão de gases poluentes. Sim. Então, você vai marcar desmatamento e emissão de gases poluentes, certo? Esses galhos chegam na atmosfera, se concentram lá e assim eles aumentam a temperatura do nosso planeta, certo? A atividade de calha, vocês vão fazer a página 45, sexto quesito, que é assim. Pesquise sobre os animais abaixo e depois faça comentários resumidos sobre eles. Procure também o nome de plantas em extinção ou já extintas. E anote-os para uma atividade depois dessa pesquisa. Depois ilustre todos os animais pesquisados. Se você colocar no Google, é, animais ameaçados de extinção ou animais extintos, vocês vão achar vários nomes de animais, certo? Então, a primeira opção, animais já extintos no Brasil. Aqui, aí você escreve lá quais são os animais. Animais em perigo de extinção no Brasil. Os animais, quando a gente diz que já foram extintos, foram aqueles animais que já desapareceram de vez. Os que estão em perigo de extinção, eles estão quase desaparecendo. Tem uma quantidade muito pequena deles na natureza. Animais extintos no mundo. Sique 2. Animais em perigo de extinção no planeta. Sique apenas 3. Se vocês colocarem, pode ser qualquer parte do... Sique 3ª e a 4ª frase. Vocês podem pesquisar esses animais de qualquer parte do mundo. Mas as duas primeiras opções é aqui, já para o Brasil. E os animais daqui do Brasil. Depois de toda essa pesquisa, escreva um resumo sobre o que você pensa dessa situação da fauna mundial. Lembrando, quando a gente fala em fauna, são os animais. Então, o que é que você pensa dessa situação, dessa extinção desses animais? Então, vocês vão escrever um comentário aí, um minitexto, falando sobre isso. O que é que você acha dessa situação. Então, hoje nós ficamos por aqui. Ótima semana para todos vocês. E até o nosso próximo vídeo.